Olha isso! Um dos destaques do Glorioso na mira de clube russo. Fala torcedor do Botafogo! Se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo o que acontece no fogão. O Botafogo recebe o patronato pelo jogo de volta dos playoffs da Copa Sul-Americana nesta quarta-feira, às 19h, no estádio Newton Santos. Depois de vencer o jogo de ida por 2 a 0, o Glorioso pode até perder por um gol de diferença que garante vaga nas oitavas de final. O Glorioso vive um momento perfeito no Campeonato Brasileiro. São seis vitórias consecutivas e uma vantagem na liderança, atualmente de 12 pontos para o Flamengo, segundo colocado, que cresce a cada semana. Para não perder as últimas notícias do Botafogo em primeira mão, é muito importante que você deixe seu like nesse vídeo para o YouTube continuar divulgando essas informações para você. Obrigado! Continuando! Com pouco mais de um ano de clube, Adrielson vem se tornando uma peça fundamental no sistema defensivo do Botafogo e começa a despertar interesse de clubes europeus. O time interessado dessa vez é o Dínamo de Moscou, como informou inicialmente o portal UOL. Segundo o site, o clube russo já fez os primeiros contatos, porém ainda não realizou nenhuma oferta oficial. Um dos principais destaques do elenco do Botafogo, Adrielson já havia despertado interesse anteriormente do Olympique de Marsella e Besiktas. O defensor está avaliado pelo glorioso entre 6 e 7 milhões de euros, cerca de reais 32,5 e 38 milhões. A grande campanha do alvinegro no Campeonato Brasileiro até aqui passa muito pela solidez defensiva da equipe, que tem como um dos pilares o zagueiro Adrielson. É disparada a melhor defesa da competição com apenas 7 gols sofridos em 15 rodadas disputadas. O zagueiro de 25 anos foi contratado pelo Botafogo em julho de 2022 e disputou 53 partidas no período. O defensor possui contrato com o glorioso até dezembro de 2025. E aí torcedor! O que acha do interesse do Dínamo de Moscou em Adrielson? Deixe sua opinião nos comentários. Se inscreva no canal, pois a qualquer momento te atualizo com mais novidades sobre o Botafogo.